A última bolinha... E olha! A minha parede está pronta! Nossa, Maria! A gente está preso e agora? Não tem saída! Maria Clara, JP! Precisamos de ajuda! Oh, não! O que aconteceu? Estamos presos! Não dá pra sair! E como podemos tirar vocês daí? O que é aquilo? Olá, Maria Clara e JP! Seus bonecos estão presos na minha armadilha! Socorro! 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 Como assim? Para libertar seus bonecos, vocês precisam cumprir seis desafios! Ok, vai ser moleza! Vamos, Maria? Vamos! Ah, não demorem! O primeiro desafio vai ser adivinhar os sabores de sucos! E eu vou começar! Hum, esse é de uva! Minha vez! What? Morango! Maçã! Próximo sabor! Laranja! Agora é o último suco! Eu acho que esse daqui é... Banana! Yeah! Eles completaram a missão e venceram o primeiro desafio! Esse desafio foi muito fácil! Quero ver se vocês passam no próximo! Bora, gente, meu! Segundo desafio! Boa sorte! Isso é uma máquina de lavar? E que roupa vamos lavar? Ali, Maria! Vamos lá! Nossa! Que tanto de roupa é esse, gente? Nossa, bastante roupa e bem colorida, né? Saquei, Maria! O próximo desafio é colocar essas roupas para lavar! Vamos lá! Aham! Não, 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 JP! Blusa amarela vai na máquina amarela! Ah, tá! Vermelho! JP, segura verde! Opa! Verde! A V! Vermelho! E azul de novo! Agora é só ligar! Missão cumprida! Vamos salvar os bonecos! Parabéns, Maria Clara, JP! Vocês conseguiram! Agora vamos para o terceiro desafio! Vamos lá, Maria! Isso! Vai lá! Oh! Monstros! Maria, eu não sei o que fazer a esse desafio! Já sei! Temos que alimentá-los! Boa, Maria! Oh, não! João Pedro, não está dando certo! Ele não quer comer! Claro que não, né, Maria? Esse é um círculo, então você tem que alimentar com um círculo! Toma! É verdade, né, JP? Vamos ver se ele come um círculo! Funcionou! Esse é o retorno! Ele tem dois lados maiores que os outros! Hum, yummy! Ah, agora eu entendi! Esse aqui é o triângulo e tem três lados! Hum, yummy! E esse aqui com quatro lados iguais é o quadrado! Obrigado! De nada! Tchau! Parabéns, Maria Clara e Chapa Pei! Yeah! Quarto desafio! Esses vocês não vão acertar! Ha, 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 ha! Maria, acho que devemos jogar esse lixo na latinha certa! Com certeza, JP! O lugar do lixo é na lata de lixo! De preferência, a lata certa! Papel, plástico e vidro são lixos recicláveis! Ah, que fedor! Isso aqui é resto de comida! E resto de comida vai no lixo orgânico! É isso aí, Maria! Temos que limpar essa bagunça! E eu vou começar pelo splash! O lixo orgânico não é reciclável! Eu já separei os vidros! Mas... Papel e papelão são lixos recicláveis! Muito bem, Maria Clara e JP! Nossa, JP! Que banquete! Maria, nem pense em comer tudo! A gente tem que completar o quino desafio para salvar os bonecos! Então vamos começar! Salada faz muito bem para a saúde! Então vai no beijinho! Já hambúrguer não é muito bom! Hot dog pode até ser gostoso! Mas não faz nem um pouquinho bem para a saúde! Melancia é minha fruta favorita! E faz muito bem para a saúde! Pessoal, ovos é uma das comidas mais saudáveis que tem por aí! E é muito fácil de fazer! É uma das minhas favoritas! Batata frita? Quem não adora uma cenourinha, né Maria? Muito gostoso e muito bom para a saúde! Uma cenourinha com uma carne bonita! Delícia! Pessoal, e esses donuts? Nem para ser gostoso! É ruim e faz mal para a saúde! Só bonito mesmo! Isso! Sexto desafio! Eu duvido vocês acertarem o desenho pela sombra! Um sorvete! Sorvete, JP! Eu acho que esse é um elefante! Parabéns, JP! Uma árvore! Não, Maria! Isso é uma maçã! Uma maçã? É! Ah, faz sentido! Esse eu não sei não! Vixe, esse aí está difícil! Eu acho que é um... Um coração! Só peixe, JP! Eu acho que esse aí é uma uva! Eu acho que esse aí é uma uva! Uhul! Isso aí é cadabé! Maria, essas são as últimas bolas para a gente se livrar! Vocês conseguiram! Estamos livres! Estamos livres! E aí! E aí! Mas então, galera! Esse foi o vídeo! Se gostasse de gostar, se gostou! Deixe seu like! Se inscreve no canal! Beijos no coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! E aí! Tchau!